Olha, abusado esse Marco Júnior do Fluminense, hein? Fez a finta, pé direito! Vê! Que categoria do Marco Júnior! Então, rapaz, baixinho aí decidiu que só ia fazer gol desse jeito. Dribble humilhante, faz o cara cair, aí depois corre pro abraço. Fez outro assim, ó. Aí o Marco Júnior faz a finta, escorregou o zagueiro Marco Júnior! Gol! Hoje, papai do céu, me abençoou com dois gols aí. Era a semifinal da Copinha contra o Coritiba. Jogo que você pensa, né? Vai ser difícil. Que nada. Olha aí o terceiro do Fluminense. Rafael Assis foi mais malandro que o goleirão. O goleiro ficou na indecisão, o Rafael Assis ganhou, recebeu um presente, gol! E ainda tinha o gol mais bonito. Esse é o Rafinha. Esse é o Rafinha, esse é o Rafinha. Tentou de pé direito! Gol! Fluminense venceu o Coritiba por 4 a 0 e tá na final da Copinha contra o Corinthians. E, rapaz, ó, o Corinthians tá demais também, hein? Demais! Na outra semifinal fez 6 a 0 no Atlético Paranaense. 5 a 0 só no primeiro tempo. Melhor pro Douglas, melhor pro Douglas, melhor pro Douglas! Olha, é bom ficar de olho no centroavante Douglas. Garoto encorpado, estilão de centroavante matador. Meteu 3. E até quando o gol não foi dele, segurou o amigo no colo pra mostrar que tá fortão mesmo. É forte e fala muito rápido o Douglas também. Olha o garoto no intervalo do jogo, ó. Eu tenho mais 45 minutos, né? Posso trabalhar. E eu posso estar fazendo mais gols aí, se eu for uma vitória. Calma aí, rapaz. Devagar, fala devagar pra gente entender. Corinthians do Douglas contra o Fluminense do Marco Júnior na final da Copinha, hein? Nessa quarta, tem jogão!